Música de Abertura Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês da quinta temporada do duelo dos inscritos Pessoal, liberando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito e já vem com aquele like no começo do vídeo Se não é inscrito, se inscreve, se já é compartilha, dá aquele gostei Bastante like rapaziada, bastante comentário, clica aí no sininho pra receber notificação de vídeos novos Comentem bastante todos os vídeos e deixem os likes também galera Pra eu e o YouTube perceber que vocês estão gostando do conteúdo E divulgar pra outras pessoas diferentes também pra ajudar o canal E hoje vamos direto para o nono jogo dessa quinta temporada do duelo dos inscritos Lembrando que a gente ainda tá nos jogos de ida Quando acabar todos os jogos de ida eu vou fazer os jogos de volta E hoje eu vou jogar com o time do inscrito Meu parceiro, se eu falar o seu nome errado me perdoe mano Mas eu creio que é Juzou Suzuya O nome desse time aqui é Equipe do Caos E ele vem com Nero no gol Fe, Ward, Dawson e Gaura Na defesa, no meio de campo ele tem Yuchi Tsurugi, Yukimura, Shu e Hiroto E no ataque ele tem o Dessuta e o Sen Então esse aqui, o nome desse time aqui é Equipe do Caos E o nome do inscrito é Juzou Suzuya E vamos jogar contra o time do inscrito Elison José O nome desse time aqui é Os Onze Tornados E ele vem com Tema no gol Shindo, Kabayama e Kariya na defesa Fei, Shu, Afrodi e Badapi no meio Hiroto, Toramaru e Goenji no ataque Então o nome desse time aqui é Os Onze Tornados E o nome do inscrito é Elison José Eu tenho uma observação para fazer aqui Antes de começar a partida rapaziada Vocês sabem que nessa temporada é proibido Kenshin e Mix Max Porém, a Kenshin eu consigo tirar dos personagens Mas o Mix Max eu não encontrei em lugar nenhum do jogo A opção de tirar dos personagens o Mix Max Para eles não usarem Então o que acontece? Eu vou jogar com o time aqui que tem um personagem Dois personagens que tem Mix Max E possivelmente E possivelmente a máquina Como eu não tenho controle da máquina A máquina possivelmente pode transformar eles em Mix Max Então eu vou fazer assim A máquina Como eu não consegui achar em lugar nenhum A opção de tirar o Mix Max Eu só consegui tirar as queixinhas Se alguém que estiver assistindo aí Souber como tirar o Mix Max Me dá um toque Porque eu não sei Então provavelmente a máquina poderá usar A máquina irá usar o Mix Max E eu não poderia fazer nada Porque eu não consigo controlar a máquina Então, mas Eu, se eu estiver controlando um time Que os personagens tiverem Mix Max Eu não vou usar Mas a máquina, porém Ela vai usar Porque eu não posso proibir Entenderam? Então a máquina vai usar Se tiver algum personagem Possivelmente ela vai usar Mas se eu estiver controlando algum time Que tenha jogadores com Mix Max Eu não vou usar Seguindo as regras que foi dita Beleza? Como vocês sabem As regras não podem Mix Max Nem Kenshin Então as Kenshin Como eu falei Eu consegui tirar dos jogadores Porém o Mix Max Eu não achei a opção de tirar Se alguém que está assistindo o vídeo Souber como tirar o Mix Max aí Deixar os jogadores sem Mix Max Me dá um toque aí Que eu vou agradecer Do fundo do coração Beleza? Eu já estou adiantando Por quê? Porque nesse time Que a gente vai jogar Com outra Que a máquina vai controlar Tem dois jogadores com Mix Max Então Talvez eu creio Que a máquina Vai usar o Mix Max aí Beleza? Então, mas de qualquer forma Boa sorte aos dois times Espero que seja Um jogão velho Sem mais delongas Vamos começar a partida Becadinho Eu queria dar esse daí Para vocês Vamos assistir os outros vídeos Também rapaziada Para dar uma força As vídeos e as notificações Do canal Como eu falei Está muito baixo O YouTube não está divulgando O canal Está complicado Então peço a força de vocês Então Boa sorte para vocês Juzou Juzou Suzuya Com seu time E equipe do Caos E boa sorte para você Elison José Com seu Ui Zon de Tornado Beleza? Vamos começar a partida aqui Vamos fazer a bola rolar Que nem no meu time Eu tenho o Fei também O Fei tem o Mix Max Porém eu não vou usar Seguindo as regras do campeonato Beleza? Fazer ficar bem claro Mas a máquina Eu já não posso fazer nada Se a máquina usar Boa Vamos sem Vamos sem Opa Deu ruim Vamos meu parceiro Vamos meu parceiro Ai deu ruim Falei para vocês Já vou usar Não usou O Fei carregou o Mix Max Acabou nem usando Para mim é ótimo Vou usar level 2 O chute está longe Acho que é mais O suficiente Posso me Boa Vamos para o ataque Eu gostei Desses dois times Estão com jogadores Legais Você não vai passar Boa Magneto Faz a bola rolar Faz a bola rolar Deu ruim Como é? Como é? Como é? Sãnge louco O jogo é zero a zero Primeiro tempo Zero a zero Lá vem o Badap Para o ataque Ele tenta amar o contra-ataque Diz-a da Maru Imagina o Kiko da um carrinho O Baboli Agora é a nossa vez De ir para o ataque Vamos carregar o chute O chute dele É bem legal O chute dele Lá vai Se alguém quiser saber a tradução dessa técnica em português, deixe aí nos comentários que eu dou um coraçãozinho. Gotohandol W! Mano, essa Gotohandol W é muito legal, velho. Acho essa técnica muito da hora, mano. Vamos, feio! Vamos, feio! Já usou Mixed Max, tá vendo? Como eu falei, velho, eu não tenho como controlar a máquina, então fazer o que, né? Ah, vou disputar com o Kariya. E o Kariya ganhou a disputa, velho. Tá no meio? Boa time! Minha vez de coataque, velho. Vamos, sei! Ah, e a gente ia, né? Vai chutar Chute do tigre Não vou ficar gastando TP Olha o Nero causando aí Não vou ficar gastando Boa Levanta-se aí, vai, vai, vai Boa Vamos agora, velho Contra-ataque perfeito do nosso time, velho Será que agora vai rolar? Ih, vai rolar Raio da escombra Soto, Hanto, Hanto E é gol E a gente abre o marca 1 para a equipe do caos Do Juzou Suzuya, 0 para Os 11 tornados Do Ellison José 1 a 0 aos 28 Do primeiro tempo, abriu o placa só agora Finalzinho do primeiro tempo, cê é doido Mano, o jogo tá como, cavalo Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Queda celestial Lá vem a, ele só, o tema só tem Godohan do W, tá? Ele não tem level 1, level 2 Só tem essa level 3 Que é muito legal, velho Eu gosto muito da Godohan do W Ah, eu já tinha apertado Ih, tá impedido Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai Nem vai, nem vai, não tem pedido O jogo serve 1 a 0, velho Vamos, time, vamos, time, vamos, time Lança mortal Vou usar level 3 só pra garantir, velho Tá longe, porém, né? Boa! E a gente defende com o Nero E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo, jogo difícil 1 para a equipe do Caos do Jusou Suzuya 0 para os 11 tornados do Ellison José E sem mais delongas, já vamos para o segundo tempo Lembrando, se você souber como tirar o Mix Max desse personagem Deixa aí nos comentários, me ajude aí Porque eu não consegui tirar de maneira alguma, velho Beleza, só consegui tirar o Skenchim Como eu falei, eu não consegui controlar a máquina, né? Não tem controle sobre a máquina Então ela vai, ela usa o bagulho mesmo, velho Descaradamente Ai, toquei errado Furacão de fogo Usar nossa level 2 Quanto o furacão de fogo do Goen Pouco ar E eu vou para o ataque Do quei! Burning Summer! Ai, ignorância Ai, ignorância, claro Isso não é possível! Vamos, Yukimura! Che, isso é um problema Vamos, Yukimura! Me贈ou! Fiquei! Vem da para o eterno! Eternal Blizzard! Mano, Yukimura! O que eu fiz? Tô, eu vi! Gastão! Gastão! мотрado! Exploslo! Abrido de novo Que surga um absurdo de TP dele, velho Um absurdo de TP É maluco Ele deu ruim Ah! Elvin Vale Vem, maxa, mano A gente vai tomar um preso agora Conseguimos fazer aqui Aôô, conseguimos segurar Vai passar não Ah, vai passar sim Lá vem, vamos usar nossa level 3 aqui, mano E definir a bagaça Que bom, continuo Boa, Nero, eu não vou te sentir no bem Vamos, vamos, vamos 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 E eu vou do ataque Vamos testar aí o tema agora Defendeu, mano, é só, velho Caramba, o tema tá se movendo ali, velho E o jogo segue 1x0 só, mano Vamos, Xuxu, carrega aí, Xuxu Vamos ajudar nós, Xuxu Boa Black Ash Vamos ver se ele vai defender a Black Ash E é gol 2 para a equipe do Katsuki 2 para a equipe do Katsuki 2 para os 11 tornados Do Ellison José Os 15 do segundo tempo O jogo segue 2x0, velho Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Deu ruim Rupitura Celestial Lá vem a rupitura Celestial, velho É muito forte a rupitura Celestial da Afrodi, velho Rupitura Celestial Rupitura Celestial E é gol Diminui o placar 2 para a equipe do caso do Juzon Suzu e a 1 para os 11 tornados Do Ellison José Ah, o 16 do segundo tempo E o jogo segue 2x1, velho E agora é nossa vez de passar aqui, velho Tira aí Rupitura Celestial 2 para a equipe do Juzon Suzu e a 1 para os 11 tornados Do Ellison José Ah, o 16 do segundo tempo O jogo segue 3x1, velho Tão bom, tá bom É, mano, ele é colento, velho Rupitura Celestial O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa nos comentários, rapaziada O nome é essa técnica combinada que foi Reda Celestial e a outra não sei o nome em português Agora, a chave de chave de chave Vai saindo com força total E é gol E é gol Sai tootas e tornados Do Ellison José Ah, o 16 do segundo tempo Quarta a 1, velho Boa, tamo bem, tamo bem Ai, quase que ia pegar vó Vamos, gente Ele teve que ir pra pegar a bola dele? Batalho do começo, né? Não, está bom Tempo é o Estádio do Tigre Vamos lá, level 3, velho, quanta tempestade do tigre Chegou! Diminuiu pra cá! 1 para a equipe do Caos do Juzou Suzu e a 2 para os 11 tornados do Elis e Juzia Diminuiu pra cá, velho, boa, diminuiu, diminuiu Boa, Zamiukimura! Pantera Congelante! Gosto Rando W! E defendeu! E o tema defende, o chute, o jogo segue 4 a 2! Tipo ataque, a gente tenta pegar a bola do Afusino consegue Já veio feio, mano! Opa, roubamos a bola sem mirar, aí sim! Vamos tentar nossa passagem do céu aqui, velho! Ah, mano... Tá difícil aqui, mano! Vai, vai! 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 Mano, ok? Pela madrugada, pega a bola dele! Vai! 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 Ah, mano, tá de brincadeira! Tá na boa! Mano, ninguém pegou a bola do feio! O feio desfilou na nossa zaga! Vai! É gol! Diminui e encosta no placar! Quatro para a equipe do Caos do Juzou Suzuya! Três para os onze tornados do Alisson Josebele! Encontrou, mano! Falta menos de um minuto para acabar a partida e o jogo segue! Vamos! 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 Ah, mano! Tempidade do tigre! Mano! Olha o cara querendo empatar a partida aqui, velho! Vai dar ruim para nós! Vamos! Vamos, Nero! Confio em você, Nero! Vamos, Nero! Vamos, Nero! Nero! E gol! E marca uma sequência de gols! Empata a partida! Quatro para a equipe do Caos do Juzou Suzuya! Quatro para os onze tornados do Alisson Josebele! Empata a partida! E o jogo segue em 4 a 4! Falta menos de um minuto para acabar a partida! O jogo segue em 4 a 4, velho! Que jogo de disputado! Vamos quitar a nossa matéria escura! Ah! Vai! 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 Drark Mata! Sonsamadeiro! Vamos tentar a nossa matéria escura! Gol do Abdoubbl W! Gosto! Há! E o tema defendi! E a sua mão fantasma W! E a garra no ice é... Empatado numa recuperação incrível. Empata a partida. Deixa tudo igual. 4 para a equipe do caos do Juzon Suzuya. 4 para os 11 tornados do Elison José. E acaba empatado o primeiro jogo. Lembrando que esse é o jogo de ida. Ainda vai ter o jogo de volta. Deixa aí bastante like, bastante comentário. Deixa o que vocês acharam da partida nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tamo junto. É nóis. Fui.